Aquela crise tão recente pegou o Brasil, digamos assim, no seu melhor momento sublinho, no seu melhor momento depois da ditadura. Foi o melhor Brasil. Paradoxo, portanto, porque do ponto de vista da sensibilidade, mais do que respeitável, que levou às manifestações, era o pior país e era o pior momento da política. Eu acho que esse paradoxo é interessante mostrá-lo, porque não há dúvida de que com tudo que falta fazer e com erros que possam ter sido feitos, a materialidade concreta na vida das pessoas do que esses dez anos de governo Lula e Dilma produziram materialmente na sociedade e como políticas para o nosso país são algo incomparável com o que os antecedeu. E revitaliza a noção de política. Porque que eu saiba sempre o campo progressista, a esquerda, achava bom quando as massas iam para a rua. Agora teve gente que levou uma semana pensando para saber se era bom. Porque queria ter garantias de exatamente para onde ir e como começar. Não, a coisa mais fantástica que aconteceu é que mesmo nós, com formação sociológica, que achávamos, até percebendo fenomenicamente que os jovens estavam extremamente desinteressados em relação à política e tudo mais, isso aí será visto sistematicamente, na medida que se estude, se analise e tal, como uma repolitização. A repolitização quer dizer, comecei a me preocupar com quais são as posições, quais são as simplificações. Bom, só na politização é que isso pode ser melhorado. Porque como haviam coisas, reclamações legítimas e não fictícias, eu acho que aí é impossível imaginar que essas centenas de milhares não estarão, digamos, se construindo ali, dezenas, quem sabe centenas de novos participantes na política e novas lideranças. Então eu acho, para concluir, que a representação, digamos assim, a crise não é tanto da representação política, embora ela exista, mas a crise é principalmente da falta de politização. Ou seja, de investigar no samba de uma nota só, que é o tema da corrupção, é abrir para discutir o significado das coisas, o motivo dos projetos, a razão dos erros, e isto é repolitizar a sociedade brasileira. Por isso que aproveito também para convidar para o seminário de 5 e 6 de setembro, que trata exatamente disso, da chamada crise de representação e da busca de formas que permitam fortalecer a democracia. Acho que vem muito bem e iniciativas como essa estão no timing das coisas que estão acontecendo na sociedade brasileira e seria também uma oportunidade singular de consolidar um pouco, parcialmente, o entendimento, mesmo que sejam diferentes entendimentos, nesse momento o nosso país, e às vésperas de decidir de novo o destino do país em 2014.